Oh, 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 bicho maluco, beleza? Eu tenho um gato. Quer dizer, eu não tenho um gato, porque não é assim que isto funciona, não é? Porque eu tenho uma casa e a minha namorada por uma vez tem-me a mim e o gato tem-nos a todos, porque é assim que isto funciona. Eu tenho um gato porque a minha namorada quis um gato, não é? As mulheres querem cenas, querem cenas, querem bimas, esta quis um gato. Pronto, quis um gato e eu dei-lhe o gato, sim senhor. E o gato tem dois nomes. Tem um, que é aquilo que ela lhe dá, que é o Eddi, é o Eddi, que é o filha da puta, porque os gatos são, para mim o gato é o cigano do mundo animal, é o pedinchão do mundo animal. Porque um gato chega a casa e ele está... É festinhas, não é que queres, é festinhas, é água, pronto, é água, isto é como o cigano da segurança social, que é, ai, a gente somos muito pobres, ai, temos quatro filhos, cinco filhos, nasceu agora, vai-se chamar Eddi, que mau gato. Vai, chama-me o meu avô, coitadinho que tem 27 anos, o meu avô já está muito velho, acabou de morrer, morreu, coitadinho, a gente não tem dinheiro para meter na trânsito e é isso. E o meu gato, mas não é bem isto que me irrita, não é só isto que me irrita o meu gato, assim, o meu gato está a dar cabo da minha vida sexual, não é da nossa vida sexual, porque nós puxamos aquela porta, como é que se chama, é isso, porta do quarto, que acho que existe nos quartos, está a dar cabo da minha vida sexual. Porque a coisa que o homem faz é masturbar-se, ok? Todo homem bate à punheta, até os manetas batem à punheta, não têm mãos, mas juntam os punhos, quer dizer, pensando bem, os manetas é que batem à punheta, porque juntam os punhos, nós batemos à maneta, por sua vez, bate à punheta, é uma coisa, ok? Porque um gajo, e se não há ver mãos, não há punhos, é uma cotoveleta, isso é um stand de microfoneta, é tudo, marcha tudo. E acontece isto, eu chego a casa à noite, li o computador, meto música, aba, chego, é como, pá, tem que ter a mala de zumba, que se não tem ritmo, e o meu gato, eu agarro-me aquilo e o gato faz, oi? E eu, então, então, começa a apertar, tipo, pequeno de marra roxa, eu não vou largar aquilo, é assim, se eu largo aquilo, o gajo está cheio de brinquedo, vá! E como é que acontece, tipo, à uma da manhã, um gajo chega às urgências, doutor, isto não é o que parece, isto foi um gato, e o médico, cada um sabe de si, não, não, não é isso, não é bem isso, é um gato preto, cada um sabe de si, não, não, é um gato preto que vive lá em casa, oh, meu amigo, isso agora é legal, oh, doutor Paulo Portas, para lá com isso, então, tenho um gato.